No domingo à tarde, o novinheiro, pra cumprir seu destino, entra na arena. E na tarde de sol, calma e serena, beija a santa medalha de Madalena. Toreiro valente, garboso no porte, sem medo não teme a morte. E a Virgem Maria, protege com seu santo manto o toureiro forte. Toreiro valente, orgulho de Espanha enfrenta o touro bravinho. E sempre duvida que o preço da sua coragem será sua vida. Toreiro valente.